E pra mim, novamente, é um privilégio enorme estar com vocês aqui, pra gente continuar falando um pouquinho da cura que esse Deus pode trazer na nossa vida, da restauração, da recuperação que Ele pode trazer na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta, só pra você dizer que está todo mundo na mesma página. Alguém aqui não tem problema algum na sua vida? Não tem nada que precisa ser restaurado, recuperado? Se tiver, pode levantar a mão, já levantar e ir embora, porque você está no lugar errado também. E alguém aqui duvida que Deus pode restaurar, pode curar você nesse erro, nesse problema que você tem, nessa dificuldade que você tem na sua vida? Não? Então que bom. Estamos todo mundo na mesma página. Somos todos ovelhas de um pastor que precisa nos curar, que precisa cuidar de nós, que precisa tratar o nosso íntimo, nos mínimos detalhes, às vezes até em locais que a gente não consegue enxergar ou a gente não consegue entender. E é por isso que nós estamos como Família Nova Jerusalém, dando início a esse tempo do Celebrando a Recuperação, vivendo isso aos pouquinhos e começando isso com essa série de mensagens, onde a gente está baseando os textos, o tema todo o Celebrando a Recuperação. É baseado na Palavra de Deus, é baseado na Bíblia. E nós estamos baseando essas séries de mensagens no tema do Celebrando a Recuperação e usando como base o versículo de Isaías, capítulo 57, os versículos 18 e 19. Eu gostei muito que eles usaram a versão da NTLH e inclusive vou usar a mensagem toda, essa versão NTLH, que ela vai trazer umas palavras bem fortes para nós. Eu tenho minhas ressalvas com ela, mas ela vai trazer umas palavras bem fortes que vão ajudar a gente a entender. Mas nós já falamos desse texto várias vezes e eu quero ler de novo com vocês. Diz assim, Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. A paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o plano do Senhor para o Seu povo. Às vezes a gente acha ou nos dá a impressão de que parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus não está vendo o que está acontecendo no meio do povo dEle. Mas sim, Deus vê. E essa é a resposta de Deus para um povo que estava oprimido, um povo que estava sofrendo e um povo que estava se afastando dos caminhos dEle. Deus deixa claro, olha, não se preocupe, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E o meu desejo para o meu povo é cura, é restauração. E a gente está falando sobre isso nesses últimos domingos. Nós começamos com o pastor Davi falando um pouquinho sobre o primeiro passo para a liberdade, dando um passo para a liberdade, nos ensinando que nós não somos deuses, e que nós precisamos da ajuda de Deus para controlar essas nossas tendências, essas nossas dificuldades, a nossa tendência de cair num erro e muitas vezes de voltar nesse mesmo erro. Depois o pastor Davi continuou falando para a gente aonde nós conseguimos receber ajuda. E que a gente consegue receber ajuda em Deus, naquele que realmente é o Deus. E que Ele se importa conosco e tem poder para nos ajudar. Depois o pastor Fernando veio nos ensinando a deixar, a abrir mão de algumas coisas, e confiar nesse Deus, entregar nesse Deus que é a cura, esse Deus que faz o impossível, confiar nele que Ele pode agir. Em seguida, o pastor Alexandre vem nos ensinar como nos tornarmos limpos, através de um processo que é muitas vezes doloroso, mas através da confissão, o quanto a gente pode usar a confissão para tornar a nossa vida limpa. Em seguida, volta o pastor Fernando, nos ensinando que as mudanças precisam acontecer por meio de uma renovação, e essa renovação tem que ser voluntária, através da nossa entrega nas mãos de Deus. E por último, Fernando, semana passada, vem nos ensinar que nós precisamos ter relacionamentos. E esses relacionamentos precisam ter três bases, o perdão, a verdade e o amor. E que muitas vezes isso é difícil. Bom, em nenhum momento eu, o pastor Davi, o pastor Alexandre, Fernando ou o pastor Fernando disse que isso seria fácil. O que nós só deixamos claro é que nós precisamos sim dessa restauração, nós precisamos sim dessa cura, e esse Deus que nós servimos é o Deus que pode fazer a cura, é o Deus que vai trazer essa restauração nas nossas vidas. Amém, igreja? É esse Deus que olha para cada um de nós e fala, não se preocupa, eu vou dar paz, eu vou trazer cura na sua vida, eu vou trazer cura para você. E a gente continua falando sobre como manter, como a gente consegue se manter num caminho de cura. Porque, eu não sei vocês, mas eu preciso de restauração. Talvez não fique claro, não seja tão óbvio olhando para mim assim, mas eu tenho um probleminha com a quantidade de comida que eu como. Vocês estão rindo porque não entendi, mas tudo bem. Eu tenho um probleminha e eu preciso talvez do Celebrando a Recuperação para me ajudar a lidar com isso. Mas como todo bom gordinho, toda semana eu começo um regime, um jejum intermitente, eu não começo exercício, porque exercício realmente é algo que eu não nasci para isso. Talvez em outra reencadernação eu tenha vivido isso, mas exercício realmente é algo que eu não nasci para isso. Mas eu estou sempre lá batalhando, lutando para tentar manter o peso, perder um quilinho aqui. Hoje de manhã a irmã Silvia, linda, estou amando mais a irmã Silvia, falou assim, ah, emagreceu, está mais fino. Eu falei, não, é homem sabe, né? Dependendo do corte que você faz na barba, você dá aquela tapeada, dá aquela enganadinha. Então, não, infelizmente não, mas eu estou sempre aí lutando. É algo que é uma falha minha, eu reconheço que é um erro meu e eu preciso lidar com isso. Eu preciso lutar contra isso. Eu preciso crescer, eu preciso de cura, eu preciso de restauração. Mas como todo bom regime, eu começo ele e quebro ele o quanto antes, assim que eu posso. Porque todo esforço que eu faço, eu consigo geralmente destruir e ter uma recaída em pouquíssimo tempo. Por isso que eu não sou muito fã do regime. O regime não é muito fã meu. Minha esposa fez um plano lá, com uma personal trainer lá, T14 para ela emagrecer em 14 dias lá. Eu acho, está dando certo, o que eu estou vendo, mas acho que enrolaram ela, porque ela já está nesse T14 aí, um plano de 14 dias que está durando uns 4, 5 meses já, mais ou menos. Acho que enrolaram ela, mas tudo bem. O pior é que sou eu que estou pagando. Mas tudo bem. Eu fui lá e comprei o T14. Paguei o T14, paguei o plano lá para fazer. Acredita que eu não perdi uma grama? Aí eu fico falar com a Natália. E aí? Paguei lá, não perdi nada. Aí você pelo menos entrou para ver como que é. Não, não entrei no plano, não fiz e realmente não deu certo. Mas a gente às vezes acha que na nossa vida cristã é assim. Não, pode, fica tranquilo. Eu sei que Deus é poderoso e aqui, tem a resposta para tudo na minha vida. Mas a Bíblia continua fechadinha lá na gaveta. E aí não vai adiantar do mesmo jeito. Não vai trazer cura, não vai trazer restauração. Enquanto a gente não olhar para o nosso problema e ver que a gente realmente precisa de uma cura, de uma restauração, o quanto a gente não tiver a liberdade de confessar, de colocar isso diante de Deus, de a humildade de dizer, Senhor, eu não consigo, eu não vou ter cura, eu não vou ter restauração. E muitas vezes, é por causa desses detalhezinhos, que acontece algo que é ruim para nós, que é a recaída. Muitas vezes é por causa de falta de atenção, alguns detalhes, que na nossa luta contra o nosso pecado, na nossa luta para que a restauração aconteça, é que a gente cai e volta para o pecado, volta para o lamaçal do pecado. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Como manter o ímpeto? Como nos mantermos no caminho? Como identificar quais são aquelas coisas que nos fazem cair de novo, nos fazem voltar ao pecado e como evitá-las biblicamente? Como a Bíblia nos ensina a evitar essa recaída? Tudo na nossa vida tem uma evolução, certo? A gente sempre está crescendo espiritualmente, crescendo financeiramente, crescendo profissionalmente, crescendo nos estudos, sentimentalmente. A gente está sempre tentando evoluir, está sempre tentando crescer. Mas às vezes não dá aquela impressão que parece que a gente dá um passo para frente, dois para trás? Dependendo da área da nossa vida, parece que a gente não cresce, parece que a gente não... Porque há quem acredite, e eu acredito nisso, que a gente não vive estacionado na nossa vida, em nada. Quando a gente cai naquela suposta zona de conforto, que a gente acha que estacionou ali, na verdade o que a gente está fazendo é regredir. A gente está aí voltando para trás, está dando dois passos para trás. Então tem duas maneiras disso acontecer. Ou você dá um passo para frente e dois para trás, e se você for bom de matemática, mesmo se você não for bom, você vai entender que você está voltando para trás, na verdade, ou você garante que você dá pelo menos dois passos para frente. Porque se você der um para trás, você continua andando, você continua indo para frente. Você continua avançando. Brasileiro às vezes gosta de dar um jeitinho, querer quebrar uma regra ou outra. Até lei da física, regra da física, brasileiro se puder dar um jeitinho de quebrar. E a gente parece que sempre tem algum amigo, ou conhece algum amigo, que sempre quer ser pior do que a gente. Sabe, quando você conta uma coisa ruim que aconteceu para você, ele fala que na vida dele acontece pior. Se você não tem um amigo que é assim, possivelmente você é assim. Mas sempre tem alguém no nosso relacionamento que faz isso. Você fala assim, rapaz, não sabe o que aconteceu. Essa semana eu estava ali parado no farol, o carro parou, o motoqueiro passou no farol vermelho, e bateu no meu carro, quebrou a lanterna, quebrou toda a frente. Ele, rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. Estava parado no farol, veio um caminhão, bateu atrás de mim, jogou meu carro, tão longe que eu atropelei uma manada de patos que estavam voando no sentido do sul no inverno. Então, eu falei, faz nem sentido isso que você está falando. Mas parece que o ser humano, às vezes, no fundo, quer mostrar que a minha dor é um pouquinho pior do que a sua. Eu tenho uma dor que é pior do que a sua. Mas na hora de tratar a dor, a gente ignora ela. A hora que precisa realmente tratar a dor, entregar na mão de alguém que pode nos ajudar a tratar essa dor, a gente ignora a nossa dor, a gente não consegue agir com humildade, a gente não consegue enxergar a nossa real situação, e muitas das vezes, o que é pior, acaba parecendo para nós mesmos que a gente não precisa de ajuda, que a gente não precisava de ajuda. E eu quero te ajudar a evitar isso, porque eu estou aprendendo aqui na Bíblia a evitar isso. Então, primeiro a gente vai entender que as recaídas acontecem, mas como elas acontecem? Como que a recaída acontece na nossa vida? Você está lá no seu processo de recuperação, Deus está te ajudando, você já liberou perdão, você já confessou, você já restaurou relacionamentos, mas no meio do caminho ali, acontece uma recaída. Você briga de novo, você volta para o alcoolismo, você volta para o vício do jogo, você volta para a compulsão alimentar, você volta para o seu orgulho, para a sua arrogância. No meio do caminho, algo acontece. E algo interessante que o pastor Rick Warren nos ensina, é que a recaída, ela tem uma cadência, ela tem uma sequência que ela segue. E se a gente entender como funciona essa recaída normalmente, a gente consegue evitá-la, e conseguem achar na Bíblia, como evitar as recaídas, como manter o nosso ímpeto, como nos manter no caminho. A primeira coisa que acontece na recaída, é quando começa a complacência. você está lá se preparando, você está lá melhorando, se recuperando, tendo a cura, mas aí começam a vir aqueles pensamentos de, é, acho que está bom, né? Eu não preciso mais de ajuda. Já não está tão difícil isso aqui, dá para eu seguir. Logo em seguida, a complacência puxa a confusão na sua mente. Porque se você pensa, ah, se eu não preciso de ajuda, é porque meu problema não era tão difícil assim, né? Meu caso não era tão grave. Aí você vai num grupo, como o do Celebrando a Recuperação, que tem outras pessoas, falando do mesmo problema que você tem, você olha para aquela pessoa e fala assim, ah, mas o dele é muito pior. Como eu não era tão ruim assim, não sei nem porque eu estou aqui, acho que dá para eu voltar para casa e continuar. Ou você retoma aquele comprometimento que você tinha com o seu erro. Você volta a frequentar aqueles lugares que te fazem cair em pecado, você volta a se relacionar com aquelas pessoas que te puxam, que te arrastam para o lamaçal do pecado novamente. Por quê? Porque você já entendeu que você não precisa mais de ajuda. Você já entendeu que o seu problema não era tão grave assim. Aí você volta a tropeçar de novo nos mesmos lugares que você tropeçava. E por fim, vem o que o pastor Rick Warren chama de catástrofe. É você voltando para o pecado que você estava tentando abandonar. Voltando para o erro que você estava tentando abandonar. É interessante demais isso porque a gente olha para tudo isso acontecendo e parece algo comum, algo que a gente já viu acontecer. Por quê? Porque a gente conhece isso na nossa vida. Quantas vezes a gente tem um pecado, há quem chame de pecado doméstico, quantas vezes a gente tem aquele pecado que está sempre com a gente, a gente está sempre lutando, a gente está sempre lá, a gente vem no culto, a gente ora, a gente se entrega, a gente confessa a Deus, a gente se compromete com Deus dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida diferente, eu vou sair por essa porta e a partir de amanhã eu não vou mais pecar. E aí você vai lá na primeira oportunidade que você tem e cai no pecado de novo. Ou durante a semana o inimigo começa a falar mentiras no seu ouvido que te levam de volta para aquele pecado de origem. Isso acontece com todos nós, isso acontece comigo. E é muito importante a gente reconhecer isso. Primeiro, porque é a base do Evangelho. A base de toda a obra salvadora e redentora de Cristo é porque o nosso pecado existe, é porque nós pecamos, então nós precisamos de Cristo. É assim que o Evangelho funciona. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar salvação, para nos limpar dos nossos pecados, a gente se entrega e Ele começa a obra na nossa vida. Ele começa a trabalhar na nossa vida para nos dar salvação e nos dar uma vida em santidade. Então isso é comum. Só que o Celebrando a Recuperação ele vem para ajudar quando você não consegue sozinho. Ele vem para ajudar quando você não consegue dar esse passo sozinho. Quando você precisa dar dois passos para frente, sabendo que mesmo que se você der um para trás, você está caminhando, quando você não consegue dar o segundo passo, quando você só dá o primeiro passo. Isso faz parte da nossa vida cristã. O Celebrando a Recuperação só vem nos ajudar a lidar com algo que a gente já vive. É assim que funciona a recaída. É assim que a recaída acontece. Mas por quê? Por que a recaída acontece? Por que isso sempre acontece na nossa vida? Por que a gente acaba voltando no pecado ou arrumando um pecado novo para a gente se amarrar e para a gente se prender de novo? Por que isso acontece? Primeiro, a gente tem que entender o que pode causar essa recaída na nossa vida. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículos 3 e 4. E a gente vai entender um pouquinho que a nossa força de vontade não é algo que nos ajuda nesses casos. E Paulo sabe disso. Paulo disse isso. Paulo diz em Gálatas, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Paulo está questionando eles. E aí ele continua, será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. E aí eu achei muito legal esse fimzinho do versículo que Paulo usa ali uma expressão realmente que é para chamar atenção. E aí eu pensei, não é possível, vocês não entenderam, vocês não viram tudo o que vocês passaram. Você não entendeu que você sempre cai, que você é pecador, que você precisa de ajuda. Você precisa da ajuda do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Foi assim que você começou a sua vida cristã. Você começou a sua vida cristã com a ajuda do Espírito Santo. E por que agora você tenta sozinho? Isso é uma das causas que nos leva a recaída. É a gente acreditar na nossa força de vontade. Que a gente pode, tá bom, agora eu já sei a Bíblia. Eu já sei 182 versículos de Cor. Eu já li a Bíblia inteira 342 vezes na minha vida. Então eu já sei como que faz. Meu irmão, vai ter muita gente que lê a Bíblia inteira e vai estar no inferno porque leu só para mostrar para o outro que leu a Bíblia inteira. Tem muita gente decorando o versículo só para mostrar que sabe o versículo de Cor. A gente sabe que a Bíblia só funciona se ela for vivida. Se ela realmente entrar dentro do nosso coração e da nossa mente e transformar a nossa vida. E é isso que Paulo está falando. O Espírito Santo vem na sua vida, Ele faz uma obra, Ele trabalha, Ele consola, Ele revela, Ele te mostra o seu pecado, te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você vem e ignora Ele. Ele acha que você consegue viver pelas suas próprias forças. Isso vai te levar para a recaída. Você tem que se colocar nessa situação. Você tem que olhar e saber se você está se colocando nessa situação. Se você está querendo confiar na sua própria força. O passo 3, que se não me engano foi o pastor Fernando que falou, ele fala justamente isso. Está na hora de eu deixar, de eu largar, de eu deixar ir, eu largar isso aqui e entregar na mão de Deus. Eu não tenho força para continuar com isso. E nós precisamos muitas vezes de alguém que nos coloque no nosso lugar e que mostre para a gente que a gente não é tudo isso que a gente pensa, que a gente não é tudo aquilo que a gente idealizou, que a gente acha que a gente é. É como uma senhora idosa que pega seu carro e dirige até as travessas do centro da cidade de São Paulo, vai num prédio mais antigo, sobe lá no sétimo andar, passa por aquele porteiro que nem pergunta quem é, só diz bom dia, ela entra lá, entra naquele elevador que tem aqueles botãozão preto redondo, assim ó, aquela portona que faz aquele barulho fechando e você sobe do primeiro até a senhora te mandar olhando para o elevador e falando, vai cair, vai cair esse elevador e eu vou cair lá naquele buraco, no fosso. E aí o elevador para daquele, abre aquela porta velha do centro da cidade, aí a senhorinha sai, vai até uma das portas e olha lá na placa na porta, o grande ruarim, ela fica olhando para aquela placa na porta, parada um tempo, dá aquela cenada com a cabeça e toca a campainha. Quando a porta abre, vem uma jovem com roupas diferentes, roupas divertidas, alegres, um sininho na mão, já vem aquele cheiro de incenso saindo do apartamento, aquela senhora olha para aquela jovem lá e aquela jovem cumprimenta ela educadamente, bom dia, você está no santuário do grande ruarim e tím, toca o sininho, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que sabe de todas as coisas, a senhora veio falar com ele? A senhora já para e fica pensando, ele devia saber disso, se ele sabe de todas as coisas. Está bom, vou responder sim, sim, e eu vim falar com ele. O grande ruarim sabe de tudo, o grande ruarim vê todas as coisas, quem é a senhora que quer falar com ele? Aí ela pensa, ele devia saber se ele é assim mesmo. Aí ela vira e fala para aquela jovem, eu sei de uma coisa que o grande ruarim não vê, o WhatsApp dele, vai lá e avisa para ele que a mãe dele chegou e aí ela vai lá para mostrar para ele que ele não é tudo isso, que ele não vê, enxerga todas as coisas, que ele não tem a visão de todas as coisas. Muitas vezes a gente precisa de alguém, de uma mãe, de um pai, de um amigo, de um colega, de um irmão, para mostrar para a gente que a gente não é tudo isso que a gente pensa. Mas a gente tem o Espírito Santo que ele já começa a mostrar, olha, você precisa de Deus. Mas às vezes a gente ignora o Espírito Santo, a gente precisa de ajuda de outra pessoa, a gente precisa de alguém que vai andar do nosso lado, que vai nos pegar pelo braço, que vai nos pegar pela mão e vai falar, olha, eu estou contigo para andar junto porque você não é tudo isso que você pensa. Você precisa entender que as suas forças não conseguem te manter no caminho. Porque se você achar que as suas forças conseguem te manter no caminho da recuperação, vai vir a recaída. Segundo ponto que nos leva para a recaída é ignorar um dos passos de recuperação. Ignorar que nós temos passos a dar para a nossa recuperação. Ignorar que há um processo de recuperação. Isso aí nos leva à recaída. Galatas capítulo 5 um pouco mais para frente Paulo vai falar no versículo 7 aquela igreja ainda falando sobre esse processo que eles têm de querer abandonar e viver abandonar a Cristo e viver pelas suas próprias forças. Paulo diz vocês estavam indo tão bem quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? Paulo questiona eles olha, vocês estavam caminhando bem por que vocês deixaram de seguir a verdade? Por que vocês abandonaram a verdade? Por que que vocês começaram a regredir e caíram de novo? O ir bem que Paulo fala ali é o andar é o caminhar na vida cristã. Nossa recuperação precisa de um caminhar precisa de passos precisa de momentos e ignorar algum desses passos às vezes por pressa não, eu quero me recuperar logo disso então eu vou vou fazer tudo rapidinho correndo de qualquer maneira isso vai te levar a uma recaída depois porque você não tratou alguma ferida algum ponto que ficou aberto no meio do caminho ou pior algum passo que vai doer você sabe que você vai ter que chamar aquela pessoa vai ter que olhar no olho dela e vai ter que pedir perdão vai ter que chamar aquela pessoa e vai ter que confessar o erro que você cometeu Fernando falou disso pra gente semana passada sobre esses relacionamentos o quanto muitas vezes vai ser difícil uma confissão um pedido de perdão e aí você quer pular esse passo quero passar direto por isso e quero ir logo pro final da minha recuperação isso vai te levar a ter uma recaída terceiro ponto que vai que nos leva a ter uma recaída é tentar recuperar-se sem apoio tentar se recuperar sem ajuda nenhum às vezes a gente tem medo ou vergonha de pedir ajuda e isso acontece eu já tive muito medo e vergonha e ainda tenho medo e vergonha de pedir ajuda muitas vezes quem aqui não precisa levantar a mão pra não não se entregar quem aqui quando não tem um GPS tá perdido para pra perguntar não a primeira coisa que você pensa eu vou achar o caminho eu consigo achar depois que você tá uma hora e meia rodando nos mesmos cinco quarteirões você fala é tá na hora de perguntar tá na hora de pedir ajuda pra alguém e saber se eu tô no caminho certo na nossa vida é assim a nossa vida a gente tá andando num constante caminho aonde o GPS que é a palavra de Deus ela nos guia e nos mostra o caminho ela é o nosso caminho a seguir só que às vezes a gente se perde do caminho e a gente não quer a ajuda da palavra de Deus a gente não quer olhar pra palavra de Deus a gente vai pedir ajuda pedir ajuda pra um pastor eu já ouvi o próprio pastor Fernando falar e de outros pastores o quanto os gabinetes tem se esvaziado porque as pessoas não procuram mais o pastor pra pedir ajuda as pessoas não procuram mais o pastor como líder espiritual pra pedir apoio pra resolver aquele problema porque nós temos medo nós temos vergonha nós temos medo de expor a nossa fraqueza e isso precisa acabar porque viver assim impede a nossa recuperação muitas vezes nós precisamos sim da ajuda de alguém e a gente precisa ter a humildade pra reconhecer isso não funciona assim e a Bíblia tem um dos textos mais lindos que falam sobre parceria falam sobre igualdade falam sobre você ter a ajuda de alguém Eclesiastes capítulo 4 versículos 9 e 10 o sábio Salomão vai mostrar pra gente que a gente precisa sim da ajuda de outra pessoa ele diz é melhor haver dois do que um porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais se uma delas cai a outra a ajuda a se levantar mas se alguém está sozinho e cai fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar o que Salomão está dizendo ali é que você tendo alguém na sua vida alguém pra andar junto com você você só tem a ganhar você só tem a evoluir você só tem a crescer ele fala sobre ter mais lucro financeiramente ele fala sobre se levantar é esse tipo de ajuda que você precisa quando você cai ou quando você recai quando você tem uma recaída você precisa da ajuda de alguém e ignorar isso isso vai te fazer com que cada recaída dure muito tempo ou que você chegue até a catástrofe na sua recaída porque você não quer ajuda você acha que você consegue sozinho a gente não pode ignorar isso o apoio e a ajuda que a gente tem de outra pessoa é algo que Deus planejou pra nós senão a gente estaria aqui comemorando o celebrando a recaída porque isso acontece isso faz parte faz parte da nossa vida cristã mas é por isso que Deus deixou o Consolador pra nós é por isso que quando Jesus subiu ele falou assim olha fica aqui que vocês vão receber o Consolador pra que ele ande junto com vocês mas as vezes como Paulo fala a gente ignora o Espírito Santo e a gente quer viver sozinho achando que agora a gente consegue é como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade e você resolve tirar as mãos do volante do carro porque você não quer ajuda não quer apoio você acha que consegue sozinho naquele momento que você tira as mãos do volante possivelmente nada de errado vai acontecer possivelmente não vai acontecer um acidente você não vai bater o carro você vai continuar seguindo mas em algum momento vai em algum momento vai chegar uma curva em algum momento você vai precisar trocar de faixa e aí o acidente vai acontecer o problema é que enquanto você soltou as mãos do volante você ocupou suas mãos com outra coisa você está fazendo outra coisa e você não enxerga mais que o carro vai bater você não enxerga mais que você vai cair num buraco você não enxerga mais que você vai sair da pista e aí você não tem o porquê você não consegue sozinho voltar as mãos pro volante quando você enxerga que aquele carro já está indo por um caminho sem volta e você não consegue mais pôr as mãos no volante você precisa de alguém que no banco do passageiro estenda a mão e segura o volante segura o volante e coloque o carro de volta na pista até que você consiga colocar de volta as mãos no volante é assim que funciona a ajuda muitas vezes a gente tira a mão do volante e a gente não consegue mais voltar a mão no volante porque a gente já ocupou a nossa mão a nossa vida com outras coisas a gente não consegue mais enxergar muito menos voltar pro caminho certo por isso a gente precisa de ajuda e ignorar essa necessidade de ajuda nos leva a ter caída a ter recaída e o último passo e o último passo que nos leva até essa recaída e que talvez seja algo mais doloroso é a nossa arrogância aí você vai falar Joel, mas tá bom tudo que você falou já faz parte ali da arrogância eu sou arrogante quando eu acredito que eu posso fazer pelas minhas próprias forças eu sou arrogante quando eu ignoro alguma coisa porque eu acho que não preciso eu sou arrogante quando eu decido que eu não quero mais ajuda eu sou arrogante quando eu tento me recuperar sem apoio isso tudo é arrogância mas tô falando da arrogância e do orgulho que a gente que a gente adquire porque a gente começa a se recuperar 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 que é o texto base do nosso estudo de hoje vai mostrar um pouquinho de como isso acontece que tipo de arrogância Paulo tá falando Paulo diz ali portanto aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado pra não cair às vezes a gente é tão arrogante que a gente acha a gente pensa que a gente está em pé a gente pensa que a gente já se recuperou a gente pensa que não precisa mais de ajuda e aí é o maior problema porque a gente tá convencido de que a recuperação já tá feita aí a gente quer celebrar uma recuperação que não existiu que não aconteceu em Provérbios capítulo 16 versículos 18 e 19 o sábio Salomão vem nos dar uma lição de humildade e nos ensinar um pouquinho disso Paulo diz assim Salomão diz assim em Provérbios o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça é melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos o que o que Provérbios tá dizendo que o Salomão tá dizendo ali é que olha é melhor que você seja orgulho não seja orgulhoso pra você não cair não seja orgulhoso pra querer mostrar pros outros aquilo que você supostamente tem ou que supostamente você faz seja humilde você precisa de humildade o maior dos mestres o maior dos reis ele veio aqui e se apresentou com humildade ele deixou a majestade dele deixou a glória dele pra se apresentar a você com humildade porque você quer ser diferente às vezes a nossa arrogância nos leva a acreditar que a gente já alcançou o alvo que a gente já tá bom que a gente já tem uma recuperação pra celebrar e na verdade não na verdade a gente não tem a gente só tá querendo mostrar pros outros o nosso orgulho mostrar pros outros a nossa arrogância de dizer ó eu terminei o Celebrando a Recuperação em um mês fiz quatro sessões ali já estou pronto já estou bom pra viver a minha vida e quero pastor Davi quero fazer parte de algum grupo aqui ó participei de quatro já sei tudo já estou bom agora eu quero participar de um grupo aí vai ele e o grupo é o cego guiando outro cego que cai na desfiladeira vai ele e o grupo todo mundo ter a recaída a gente precisa tomar cuidado meu irmão porque esses passos esses pontos que eu coloquei aqui ele muitas vezes eles vão nos levar a ter uma recaída muitas vezes são eles que já estão impedindo que você consiga viver uma vida com Cristo a vida de alguém que realmente anda com Cristo a vida de alguém que está buscando a sua recuperação todos os dias muitas vezes ter arrogância ou achar que você já consegue sozinho achar que você não precisa de ajuda muitas vezes isso vai te fazer cair em pecado novamente tenha humildade de dizer eu preciso de ajuda tenha humildade de reconhecer que as vezes você não consegue pegar a Bíblia abrir a Bíblia e ler um texto bíblico tenha humildade de reconhecer que as vezes você não consegue fazer uma oração e deixar o Espírito Santo falar no seu coração e aí você precisa procurar alguém procurar um irmão de confiança procurar um conselheiro bíblico procurar um pastor e dizer eu preciso de ajuda eu não consigo andar sozinho eu não consigo mais sozinho eu preciso da sua ajuda eu preciso que você dê um passo comigo o segredo para uma recuperação duradoura é a gente ter humildade é a gente não deixar o orgulho a soberba a arrogância nos dizer que nós não precisamos de ajuda e agora que a gente sabe todos os pontos que nos levam até essa recaída a gente precisa entender como evitar essa recaída a gente já conhece os pontos que nos levam eu sei que eu preciso fugir desses pontos eu preciso evitar esses pontos mas como na Bíblia como na prática a gente vai evitar que essa recaída aconteça nós precisamos de uma manutenção na nossa recuperação nós precisamos ter uma manutenção na nossa recuperação dia a dia e essa manutenção acontece através da palavra de Deus essa manutenção acontece através do Espírito Santo de Deus essa manutenção acontece através das pessoas que andam com você essa manutenção pode acontecer através de um grupo essa manutenção ela precisa acontecer para que a gente continue caminhando para que a gente continue dando dois, três, quatro passos para frente porque se a gente tiver que dar um para trás a gente vai entender e vai reconhecer com humildade que aconteceu eu precisei dar um passo para trás ou eu não precisei mas eu dei um passo para trás eu caí de novo no erro mas eu estou dando dois, três, quatro passos para frente e eu continuo avançando eu continuo crescendo nisso a gente precisa fazer uma autoavaliação entender aonde a gente precisa de ajuda Galatas capítulo 6 versículo 4 Paulo vai continuar falando para aquela igreja de Galatas que aparentemente está ignorando ou está mostrando para Paulo que eles não precisam mais da ajuda do Espírito Santo mas Paulo no versículo 4 do capítulo 6 vai mostrar para nós como isso acontece que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir se ele for bom então a pessoa pode se orgulhar do que fez sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros aí você vai falar João, você acabou de falar do orgulho aqui que eu devo evitar o orgulho devo evitar a soberba o que Paulo está dizendo é que você vai se examinar se você está agindo de maneira boa se orgulhe por isso mas não compare com outras pessoas não use um grupo por exemplo do Celebrando a Recuperação para olhar para aquela pessoa e falar assim ah, o caso dele é muito pior do que o meu eu estou bem melhor não não é para isso que você deve se orgulhar você deve se examinar para saber aonde ainda tem falhas aonde ainda tem feridas que precisam cicatrizar aonde ainda tem feridas abertas que precisam primeiro serem tratadas para depois começar a cicatrizar aonde na sua vida ainda tem algo que você está ignorando para isso nós precisamos do autoexame por isso Paulo nos desafia faça esse autoexame outro texto bíblico que é lindo e que eu gosto muito de usar ele para relembrar na minha vida algumas coisas importantes é o texto de Salmo capítulo 1 os versículos de 1 a 3 que eles nos mostram que para essa manutenção a gente precisa dessa autoavaliação desse autoexame mas a gente precisa da Bíblia a gente precisa da palavra de Deus o salmista ali fala que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado pelo contrário o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite e isso traz um resultado meditar nessa lei não andar segundo o conselho dos pecadores dos maus meditar nessa lei dia e noite viver essa lei dia e noite traz um resultado qual é o resultado? essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo porque elas não estão enraizadas no seu próprio orgulho elas não estão enraizadas na sua própria vontade naquilo que eles sabem ou aquilo que eles podem fazer elas estão enraizadas na palavra de Deus aonde elas meditam dia e noite é aqui que elas tiram a fonte de água delas é aqui que elas tiram o alimento é daqui que elas meditam na palavra a ponto de fazer uma fotossíntese com aquilo que ela leu dentro dela ela dá frutos ela é vistosa ela prospera porque a vida dela está baseada na palavra não no seu orgulho não na sua arrogância não naquilo que ela acredita que ela é ou que ela pode fazer para não ter uma recaída a gente precisa dessa manutenção a autoavaliação e uma vida de meditação na palavra de Deus por isso lá no começo eu falei o Celebrando a Recuperação ele é baseado na palavra de Deus cada passo cada texto cada lição é cheia de versículos bíblicos e é cheia de palavra de Deus para que a gente entenda que nós estamos vivendo algo que Deus planejou para nós que Deus escreveu para nós para que nós conhecêssemos e para que nós vivêssemos porque novamente eu vou repetir se a sua Bíblia está lá bela e bonita guardada na gaveta aberta no Salmo 91 ou no Salmo 1 na estante do seu quarto na cabeceira da sua cama ali ela não está fazendo efeito nenhum a menos que você vá lá tire o pó dela abra ela e deixa que ela tire o pó de dentro de você que ela tire de você tudo aquilo que você enxerga ou tudo aquilo que você tem de ruim que precisa ser restaurado que precisa ser transformado na sua vida porque o nosso Deus não é um Deus que quer que a gente viva na recaída nosso Deus não é um Deus que quer ver a gente prostrado que quer ver a gente caído Paulo disse em 1 Coríntios que nós lemos agora 10 que aquele que pensa está em pé toma cuidado vigia presta atenção para não cair e Jesus deixa isso claro para nós quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso Mateus capítulo 6 versículos 12 e 13 vou mostrar um ponto da oração que Jesus ensinou que mostra para nós que o plano de Deus não é ver a gente prostrado na frente da tentação não é ver a gente prostrado diante do pecado o plano de Deus é que a gente viva uma vida de recuperação perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam e não nos deixe e não deixe que sejamos tentados mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre Jesus deixa claro que não é plano de Deus que a gente viva prostrado diante da tentação Jesus deixa claro que não é plano de Deus que você viva caindo e caindo e caindo e pecado de novo Jesus deixa claro que você não foi chamado para essa vida uma vida no lamaçal do pecado Jesus deixa claro que você é pecador mas que Deus preparou tudo para que você viva uma vida longe do pecado celebrando a recuperação Jesus deixa claro que a gente precisa chegar na presença do Pai e dizer Senhor obrigado por essa recuperação mas agora me livra do mal não me deixe cair em tentação não me deixe novamente cair e ser prostrado novamente diante desse pecado diante dessa tentação e eu termino aqui com o próximo versículo de 1 Coríntios 10 que vai mostrar para nós que Deus não planejou isso para nós que Deus não nos quer celebrando a recaída mas sim celebrando a recuperação depois de Paulo dizer para aquela igreja ele falou assim olha aquele que pensa em estar de pé tome cuidado vigia para que não caia Paulo diz assim as tentações que vocês que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam mas Deus cumpre a sua palavra e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar quando uma tentação vier Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela esse é o plano de Deus para a sua vida meu amado nessa manhã o que Deus quer que você saiba é que ele não planejou que você viva uma vida de recaídas não planejou que você viva uma vida em pecado tudo o que ele quer o que ele planejou para você é que você vive uma luta uma vida celebrando a recuperação dando mais passos para frente do que eventualmente você vai dar para trás dando mais passos à frente do que o que possivelmente você vai dar para trás para que você cresça para que você evolua para que você se desenvolva essa é a vida que Deus preparou para você meu amado então eu quero te convidar a junto comigo abaixar sua cabeça fechar o seu olho e orar agora e dizer Senhor me impede de viver essa vida arrogante Senhor não me deixa cair em tentação Senhor eu preciso de ajuda porque a tentação está vindo de novo e eu vou cair Senhor eu preciso de ajuda me livra do mal Senhor me perdoa e me ensina a perdoar faça desse último trecho da oração do Pai Nosso a sua oração agora você sabe muito bem aonde você tem caído e recaído você sabe muito bem qual desses passos da recaída você tem mais dificuldade então ora se coloca diante de Deus e fala Senhor eu preciso dessa recuperação eu estou recaindo eu estou caindo de novo eu preciso voltar a andar pra frente me ajuda Senhor porque eu não consigo sozinho peça a Deus que Ele coloque pessoas na sua vida que vão te tomar pela mão que vão pegar no volante e te ajudar a continuar dirigindo a continuar no caminho certo peça que Ele te coloque coloque pessoas na sua vida e pra que através do Espírito Santo Ele abra seus olhos pra você enxergar quem Ele tem colocado na sua vida pra te ajudar a caminhar pra te ajudar a continuar andando pra frente e aí você vai poder orar e dizer Senhor obrigado obrigado porque em Ti eu confiarei Senhor você vai poder dizer eu não me abalarei com as dificuldades eu não me abalarei com as tentações que virá na minha vida porque Tu és o meu Deus o meu protetor o meu refúgio o meu libertador é esse Deus que te liberta esse Deus que te dá o escape que está aqui nessa manhã ouvindo a sua oração agora eu quero orar junto com você pra que Deus tenha misericórdia das nossas vidas que Deus Deus que Deus que Deus que Deus que Deus Legenda Adriana Zanotto